Vamos lá pra fora agora, conversar com a minha querida Daya Oliveira. A Receita Federal vai retomar o atendimento presencial na próxima segunda-feira. Daya Oliveira, como que vai funcionar então a volta do atendimento presencial lá na Receita Federal? Olá mais uma vez, Rúdia. Olha, vai ser a partir da próxima segunda-feira, dia 29, pra aquelas pessoas que não sabem ao certo onde fica o prédio da Receita Federal aqui em Três Lagoas, é ali ao lado do SAMU, em frente ao prédio lateral da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Rúdia, o atendimento será a partir das sete e meia da manhã e vai encerrar às onze e meia, então somente no período da manhã. A Receita Federal disponibiliza o telefone 3524-2794 pra aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida, principalmente porque agora, não somente a Receita Federal, mas os bancos e diversas instituições estão partindo para o atendimento digitalizado. O que é isso? Muitos dos atendimentos, pra facilitar, a pessoa pode acessar a internet através do site oficial e no caso da Receita Federal é simples, é só entrar no site da Receita Federal pra ter acesso a alguns serviços pela internet. Atendimentos presenciais, serviços que estejam disponíveis no site da Receita Federal não serão feitos no atendimento presencial, então é importante pra que a pessoa não perca a viagem. Outro detalhe é que é necessário, no site mesmo, fazer o agendamento prévio antes de ir até a sede da Receita Federal pra receber o seu atendimento. A Receita Federal prevê que vai fazer atendimentos com o cadastro de CPF, que é muito procurado aqui no município, e também a alteração. Aquelas pessoas que têm dados incorretos, nomes incorretos no CPF, precisam fazer alteração. A Receita Federal faz esse atendimento. Também emissões de DARFs, alguns parcelamentos que às vezes, por vezes, não estejam disponíveis pela internet, então a sede da Receita Federal vai fazer este atendimento presencial. Então, a partir da próxima segunda-feira, quem precisa e estava aguardando esse atendimento, já pode procurar, mas é necessário fazer o agendamento prévio, Rude. Eu volto com você aí no estúdio.